Hoje com o pastor Joseph Prince, você está preparado? Certo, olha esse verso em Isaías 49. Porventura tirar-se-ia a presa ao poderoso, ou escapariam-se legalmente presos. Porventura tirar-se-ia a presa ao poderoso, ou escapariam-se legalmente presos. Olha esta frase, legalmente presos. Há uma razão porque o diabo tem algumas pessoas, de fato não alguns, mas todos, em seu poder de forma legal. Deixe-me explicar, o diabo não é todo poderoso, mas o diabo se aproveita do pecado do homem. Quando o homem peca, é como se estivesse estendendo o carpete vermelho para o diabo. Sabe que quando Deus fez Adão e Eva, Deus deu a eles tudo de bom. E eles eram os únicos, e Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus generoso, é um Deus amoroso. Amém? Deus fez Adão e Eva para desfrutarem toda a sua bondade. O amor funciona de tal forma que quer derramar tudo de bom. O amor não aguenta ver as pessoas amadas sofrendo necessidades. Então Deus, que é definido na Bíblia como amor, quis derramar seu amor em alguém, por isso ele fez o homem. Então o homem foi criado para ser o beneficiário, a desfrutar toda a bondade de Deus. Certo? E o fato é este. O homem pecou contra Deus. Você diz, pastor, pensa, é só um pecado? Deixe-me falar o que pecado é. Deus deu ao homem uma escolha. Olha, você precisa entender que por causa disso, quando você olha o mundo, você pergunta por que Deus não evitou aquele tsunami? Por que Deus não impediu que este furacão, este ciclone ou tufão acontecesse? Como Deus permitiu essa criança de três anos morrer? Como Deus deixou? Como é que ele deixou? Você precisa entender uma coisa. Essa terra está caída. Essa terra não é o que Deus quer que seja. Abra os seus olhos. Certo? E entenda que estamos em um mundo decaído. Ok? Eu vou explicar por que a terra está caída. E por que Deus parece que não está fazendo nada sobre isso, até que seu reino venha e está vindo. Preciso te falar isso primeiro. Porque Deus deu ao homem essa terra. Deus queria derramar seu amor sobre alguém, por isso Deus fez o homem para desfrutá-lo. Mas Deus fez o homem não como um robô. Ou como o Pinóquio. Se Deus fizesse o homem como um robô, nós não estaríamos no mundo decaído. Porque então ele obedeceria a Deus. Mas Deus não quis um robô. Deus não quis um Pinóquio. Deus quis o homem com livre arbítrio. Mas ter livre arbítrio quer dizer o quê? Envolve risco. Então quando Deus fez o homem, o cercou de todas as coisas boas no jardim. Certo? Tudo de bom. Exceto por uma árvore. Não se esqueça, Deus fez aquela árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não era boa para o homem. Deus disse ao homem, para que você mostre, pelo seu livre arbítrio, que você me ama, que você vai me honrar. É como o princípio do dízimo. Deus disse, não coma desta árvore. Toda árvore desta terra, você pode comer. São todas suas. Exercite bem o seu livre arbítrio. Tem que ter uma escolha. Porque se Deus tivesse cercado o homem com tudo de bom, como pode o livre arbítrio ter expressão? Ok? Então Deus deu ao homem uma escolha. Somente uma árvore que não podia comer dela. E o diabo tentou o homem e o homem dobrou seus joelhos a satanás e comeu daquela árvore. Por que Deus não veio e parou o homem? Sua mão vindo tocar na árvore e Deus... Um... Um... Deus coloca a mão dele assim e com grande velocidade, Deus... Se eu fosse Deus, eu faria isso. Mas o fato é, Deus não fez isso porque se ele fizesse isso, não seria livre arbítrio. Seria tudo uma farsa. Deus diz livre arbítrio, mas quando o homem usa o seu livre arbítrio da maneira errada, Deus vem com o seu poder. Isso não é certo. Isso não é justo de Deus fazer isso. Você entende? Deus é um ser que respeita tanto o livre arbítrio do homem. Se o homem escolhe ouvir o diabo, Deus vai permitir isso? Mas não diga que Deus trouxe todas as doenças nessa terra, pobreza e morte. Não era a intenção de Deus que o homem morresse. Ei, não era a intenção de Deus que o homem ficasse velho. Não era para ter doença em nenhuma parte do seu corpo ou ser carregado numa cadeira de rodas e finalmente dar seu último suspiro. Não era a intenção de Deus que o homem experimentasse essas coisas. Mas o pecado trouxe tudo isso ao mundo. Você entende isso, amigo? Ok? Agora, você então diz, Pastor Príncipe, por que isso é tão importante? É importante porque pecado na essência é dizer Deus, eu não creio em Ti, eu não confio em Ti. E ainda diz, confio em Satanás e naquilo que ele diz. Deus, eu acho que o Senhor está me privando de coisas boas. E Satanás quer que eu tenha as coisas boas. Mas Satanás te odeia. E viu o que aconteceu quando ele deu a Adão um queijo? Havia uma armadilha esperando. Porque Satanás odeia o homem. Como uma mulher traída. Ela não consegue se vingar do seu namorado, marido. Certo? Ela risca todas as suas fotos. Hum, 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 matar, matar. Sabe? Você foi feito a imagem de Deus. O diabo não pode ir a Deus diretamente. Mas você é feito a imagem de Deus. O diabo te odeia. Deus te ama. Você está me ouvindo? Mas Deus não ficou parado. O diabo não ficou em vantagem com Deus. Deus mandou seu filho. E essa é a maravilha do nosso Senhor Jesus. Ele que sempre existiu com Deus. O filho. Não dois ou três deuses. Um Deus. Mas triúno. Três em um. Bem, o filho veio na forma de um bebê. Ok? Esse era o plano de Deus. Ele veio como o último Adão para restaurar tudo o que o primeiro Adão perdeu. Tudo o que o primeiro Adão perdeu, o último Adão trouxe de volta. E mais. Ok? Então Jesus nasceu. E é um mistério. Deus é um mistério. E eu agradeço porque eu não entendo tudo sobre Ele. Porque se o meu pequeno cérebro pudesse entender Deus, eu não poderia adorá-Lo. Se eu pudesse compreendê-Lo completamente, amém? Eu não poderia adorá-Lo. Eu agradeço a Deus que eu não entendo tudo sobre Deus. E é porque eu não entendo que eu posso adorá-Lo. Eu não posso entender como o Deus da eternidade se tornou um bebê dentro do tempo. Eu não posso entender como o Deus, cuja toda criação e todo mundo depende dEle, Ele agora depende da sua mãe e do seu colo. Eu não posso entender como o Deus, que é tão poderoso, se tornou um bebê tão frágil. Mas Ele fez tudo isso porque Ele é amor. Ele nasceu para que Ele tivesse carne e sangue para derramar, para o perdão dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Agora, o fato é, ignorância não é desculpa. E é por isso, precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é declaração de liberdade para todo o seu povo. Ele quer nos libertar. Ok? Deus diz, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Você sabia que ignorância não é uma desculpa? E você talvez pode dizer, eu não sabia, certo, que este lugar estava cheio de doenças ou vermes. Não vai impedir que o seu corpo se contamine. Então, bons motivos não são suficientes. As pessoas dizem, essa pessoa tinha bons motivos, não é o suficiente, é importante que você tenha informação. Você está me ouvindo? Então, quando qualquer um de nós peca, ok? O pecado dá ao diabo um direito. O pecado é dizer ao diabo, eu não creio no caminho de Deus, eu creio em ti. Eu não me prostro a Deus e me prostro a ti. Mesmo que você diga, eu nunca falei isso para o diabo, mas quando você peca, é o que você está dizendo. Mas o problema é este, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Então, essa pergunta deve ser feita. Como escapariam os legalmente presos? E por falar nisso no hebraico, a palavra sadique, que é justo, está lá. A versão amplificada diz o seguinte, Como poderiam os cativos que são justos serem libertos? Como podem os crentes, cujos filhos ou filhas estão cativos às drogas, à bulimia, aos vícios, aos medos, à depressão e coisa assim? Esses são os cativos justos. Esses são o povo de Deus, mas ainda são cativos legalmente. Graças a Deus, pela história do Natal, Deus enviou o seu filho para tirar de Satanás todo o direito legal que ele tinha. Mesmo nós tendo pecado. Você me ouve. Eu quero introduzir para você uma palavra grega. Hexa, hexagorazo. Pronto? Diga. Hexagorazo. Está aqui no telão. E é a palavra para remir? Hexagorazo quer dizer remir. E é isso que Cristo veio fazer? E olhe bem, que no meio dessa palavra existe a palavra agora. Muitos de vocês viajam e vão para feriados em Israel ou então na Grécia. Passeando na Grécia. E quando você viaja, o guia grego vai falar, Este é o agora. Agora é o que? O mercado. Este é o mercado. Durante os tempos da Bíblia, o mercado, o mercado romano, ou até o mercado grego, era um lugar não só para vender animais, mas para vender homens. Eles vendiam escravos. O tráfico humano já acontecia naquela época. Eles os vendiam no mercado. Você me ouve. Então, hexa, perceba a palavra agora no meio. Hexagorazo quer dizer Hexagorazo quer dizer comprar do mercado por um preço. Então, remir quer dizer pagamento de um preço para recuperar do poder de outro. Em outras palavras, como podem os legalmente presos escaparem por um preço? Quem vai pagar o preço? Você pode pagar o preço por mim? Não, porque você tem pecado. Será que eu posso pagar o preço por você? Não. Eu pequei. Pode algum pastor pagar o preço por você? Não. Eles pecaram. Então, nenhum de nós pode pagar o preço. Então, Jesus veio. Ele não conhecia, não cometeu e nem ele não havia pecado. E veio para remir. Remir quer dizer comprar você do mercado do pecado, doença e morte. Aleluia! Através do pagamento de um preço. E qual foi o preço? Seu sangue. Seu sangue que ele derramou. Agora, eu não posso derramar meu sangue por você e você não pode fazer o mesmo por mim, porque o nosso sangue está manchado pelo pecado. Está manchado pelo pecado. É um sangue pecaminoso. Mas o sangue de Jesus veio direto do Pai. E por isso ele nasceu de uma virgem. Então, a cruz onde Jesus derramou o seu sangue foi o lugar onde o amor de Deus pagou o resgate para a justiça de Deus. Você me entende? Certo? Alguns dizem que Jesus pagou o diabo. Não, ele não pagou o diabo. O diabo não tem nada a ver com nada disso. O diabo é somente como espinho na carne. Ele é como um cachorro que vive latindo e fazendo barulho o tempo todo. Certo? Ele toma vantagem do fato de que você tem pecado e quando ele vem a você, ele traz a lei de Deus e te diz você quebrou essa lei, quebrou tal lei. Ele é um acusador. Então, quando Jesus morreu, ele não pagou o diabo. Jesus não devia nada ao diabo. Você entende? Nós devíamos a Deus. Nós devíamos a Deus uma dívida que não podíamos pagar. Jesus pagou a dívida por nós que ele nunca teve. Que Redentor maravilhoso. Então, a cruz é o amor de Deus pagando o resgate, a justiça de Deus. Quantos sabem que Deus é um Deus justo? Onde há pecado, tem que haver punição. Amém? Mas porque Deus também é amor, Deus não queria te punir, mesmo tendo pecado. Mas então, Deus tem que ser justo? Como Deus pode ser justiça e amor? A resposta é a cruz. A cruz é o amor de Deus pagando a justiça de Deus. E agora, todas as reivindicações de Deus nas nossas vidas, em termos de santidade, foram satisfeitas. Deus foi glorificado no sacrifício de Cristo. Tudo que eu roubei de Deus, em termos de seu louvor, adoração e glória. Tudo que você e sua família tem roubado de Deus, em termos de sua glória e sua adoração. Cristo se tornou o nosso substituto. E pagou de volta a Deus o que o homem roubou de Deus. E ele pagou para Deus muito mais, 120% mais, daquilo que nós roubamos de Deus. E hoje, Deus colheu uma colheita mais rica de louvor, adoração e glória, dos campos da redenção, do que ele jamais recebeu dos campos da sua criação. 1. A morte de Cristo glorificou a Deus no lugar onde pecado ocorreu. Eu disse, a morte de Cristo glorificou a Deus no mesmo lugar onde pecado ocorreu. Então, quando vamos a Deus, não temos medo da sua santidade, sua justiça, porque ambos, santidade e justiça, agora estão do nosso lado. Por causa da morte de Cristo. Você entende? E olha isso. Na Bíblia, essa palavra usada para remir, que quer dizer pagamento de um preço para recuperar do poder de um outro, é usado em Gálatas 3.13. Cristo redimiu, ex-agorazo, ex-agorazo, ele nos remiu da maldição da lei. Cristo nos remiu do quê? Da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Sabe qual é a maldição da lei? Você cumpriu todos os dez mandamentos? Bem, pastor, eu fiz o meu melhor. Não é o suficiente. Maldição. Porque a lei diz, se você quebra um, você é culpado de todos. Tiago, 2.10 diz isso. Se quebra um, a lei é culpado de todas. Então, você já cometeu adultério? Não, pastor Prince. Eu nunca cometi adultério no corpo. Sim, se olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, você cometeu adultério. Maldição. Você não pode dizer, eu fiz o meu melhor. A lei não reconhece fazer o melhor. A lei exige perfeição. Em outras palavras, todos nós somos legalmente cativos à maldição. Mas Jesus derramou o seu sangue para nos remir, pagando um preço. E do que ele nos remiu? Da maldição da lei. Só para te dar um exemplo da maldição da lei. Caso você não saiba, quero te dar um exemplo disso, ok? Você está pronto? Sabe, anos atrás, eu já compartilhei isso. E eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. Em Deuteronômio 28. Toda a lista de bênçãos do capítulo 28, verso 1 até o verso 13. Toda a lista de bênçãos, certo? E depois, do verso 14 em diante, lista todas as maldições. Mas sabe que a lista de maldições é numerosa e detalhada? Muito maior do que as bênçãos. As bênçãos do verso 1 até o 13, Deuteronômio 28. As maldições do verso 14 até o 68. Você não acha que é muito? Eu perguntei ao Senhor. Nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Eu disse, Senhor, me fala por quê? Por que o Senhor não lista com mais abundância as bênçãos? Por que o Senhor falou em detalhes as maldições? Quer saber o que Ele falou? Ele disse, Filho, o meu povo não precisa saber sobre as bênçãos. Eles sabem quando a bênção chega, mas eles não sabem quando estão sob maldição. Alguns estão dizendo que uma enfermidade é bênção da minha parte. Sabe que tem pessoas no meio evangélico que ensinam que quando está doente, você traz glória a Deus? Hã? É importante estar na igreja certa. Em alguns lugares vão te ensinar que nem toda doença é ruim. Algumas doenças Deus quer que você tenha para trazer glória ao seu nome. Então, o câncer neste homem, nós não sabemos, mas traz glória a Deus de uma forma misteriosa. Traz glória a Deus. Às vezes eu quero perguntar, posso orar pelo seu filho? Para que a vida dele possa trazer glória a Deus. O que você quer dizer, pastor Prince? Se você diz que o câncer traz glória a Deus, posso orar pelo seu filho? Para que a sua vida glorifique a Deus? Eles não sabem das ramificações das suas palavras. As pessoas nem podem dar sua vida a Deus dizendo, Deus, toma a minha vida e faça a minha vida glorificar a ti. Eles têm medo de que isso vai fazê-lo sofrer. Isso veio do fundo do inferno. Amém? E essas pessoas, alguns são pregadores, vão dizer que Deus quer que você fique doente. Porque é a sua vontade. Mas quando eles ficam doentes, rapidamente vão aos doutores. Para tentarem melhorar da doença que supostamente traz glória a Deus. Por que tenta sair da vontade de Deus? Não, amigo, ouça. Doença não é de Deus. Mas se ficar doente, não é um pecado. Vocês estão me ouvindo? Certo, Jesus viu um doente quando estava na sinagoga. Quantos de vocês, fariseus, quando tem uma ovelha que caiu no poço? Não vão resgatá-la imediatamente? Jesus vê os doentes, não como alguém que de propósito ficou doente, mas alguém que caiu no poço. Eles não viram o poço. A resposta? Tira-os dali. Não se assente e diga, ei, pare e pense porque está aí. Certo? Examine o coração. Certo? Quantos pecados você não confessou? Você não procura encontrar a razão? Tira-os de lá. Foi isso que Jesus fez. Posso ouvir um amém? Você não o ama? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém, igreja? Ok. Então, os detalhes das maldições são dados para identificarmos, para que saibamos, e digamos, eu vejo isso, Cristo me remiu disso. Cristo me remiu disso. Você sabia que medo está na lista das maldições e algumas pessoas pensam que medo é aceitável? Mas a Bíblia diz que Cristo nos remiu. Exagorazo. Certo? Todos nós na maldição do medo. Então, deixe-me dar uma lista, de maneira alguma vai ser exaustiva, eu quero só dar alguns exemplos, ok? Certo? A primeira, Deus diz que se você não obedecer a sua voz, então essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Mas agora nós estamos debaixo da lei. Cristo é o fim da lei. Para a justiça de todo aquele que crê, ou seja, não precisamos cumprir os mandamentos, mas Cristo cumpriu com todos. Então, hoje, todas as bênçãos vêm sobre nós, não porque obedecemos os dez mandamentos, mas porque Cristo cumpriu a todos. Ok, você está comigo? Mas naquela época, quando desobedecia, se tornava preso legalmente. A essas coisas. Primeira área, maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Alguns dizem, sabe, a vida na cidade é muito ruim para a saúde, então eu vou para o campo. E ficam mais doentes. Não é a cidade ou o campo. É. Se a bênção está com você, estará com você em qualquer lugar. Agora, a maldição também não está no lugar. Certo? Quando você está maldiçoado, estando na cidade ou no campo, está maldiçoado. Estou dando alguns exemplos para você saber do que Cristo nos remiu. Diga, Cristo me remiu dessa maldição. Por isso sou abençoado. Na cidade e no campo. Deixe-me dar outra amostra, mais abaixo. Verso 29 agora. Pulamos muito. Não vamos ler o resto. Eu escolhi alguns para você se identificar. Apalparás ao meio-dia, como cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos. Quantos sabem que prosperidade é uma bênção, porque aqui diz, você não prosperará. É uma maldição. Amém? Deus fez o homem para viver em abundância. Deus não quer que você corra atrás do dinheiro. Ele quer que o dinheiro corra atrás de você. Você corre para Deus. E o busca. Amém, igreja? Certo? Eu não creio que prosperidade é o evangelho. O evangelho produz prosperidade. Mas não é o evangelho. Ok? Então a maldição é, não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido. Depressão ou opressão? Não é uma bênção, é uma maldição, porque se você está oprimido ou deprimido, você precisa tomar calmante o tempo todo. Não é uma bênção. É maldição. Certo? E Cristo te redimiu disso. Pagando um preço. Não deixe que o pagamento tenha sido em vão. Diga, Senhor, se o Senhor pagou por isso, eu me liberto disso em nome de Jesus. Toda vez que participar da ceia, diga, foi pago. Eu rejeito essa dor no meu corpo. Dor sai em nome de Jesus. Então vai entrar em você uma coragem, uma santa violência. E você vai dizer, como isso pode permanecer na minha vida? Quando o meu Senhor e Salvador pagou o preço e morreu, para que eu seja remido disso. Amém, igreja? Eu sou bem manso, eu não sei porque eu estou gritando. Eu sinto a unção, sabe? Certo? Mais embaixo, outro. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e por eles desfalecerão todo dia. Porém, não haverá poder na tua mão. É como, esses são seus filhos. Mas estão sendo influenciados. Por outras pessoas. Por outros grupos. Por outros... Pais. São seus filhos? Não te ouvem. Escutam outros. São seus filhos? Você não os influencia. Outros o fazem. Estão nas drogas? No sexo ilícito. Certo? São dados a outros. Você os trouxe ao mundo. Não outros. Você os trouxe ao mundo. Mas outros os influenciam. É maldição? É maldição. Mas Cristo nos remiu dessa maldição. Posso ouvir um amém? Seja paciente, eu vou te mostrar como sair disso. Se você é um crente, mas você ainda está tendo problemas com a maldição, há um caminho, uma saída. Primeiro, olha isso. Mais à frente, outra maldição. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor e se apegarão a ti. Também sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro da lei. Até que sejas destruído. Agora, pastor Príncipe, a doença, o doutor disse que é uma doença moderna. Então, não está na Bíblia. Jesus não pode me remir porque não existia naquela época. Não. Isso é para você. Toda a enfermidade e praga que não está escrita. Está incluso. E Jesus ex agorazo disso também. Aleluia! Amém! Você foi remido de toda a maldição, de doenças e enfermidades. Posso ouvir um amém? E por falar nisso, quando você lê que diz que o Senhor vai trazer sobre você, o Senhor vai trazer, e Yang 1, erudito do hebraico, diz, que todos os tempos aqui, certo? Quando diz que Deus vai trazer, não está no tempo causativo, mas no tempo permissivo. Quer dizer que Deus permite. Ele não traz, Ele permite. Quando o homem desobedece. Mas não estamos mais debaixo da obediência, desobediência, maldição e bênção. Estamos debaixo da bênção porque Cristo cumpriu toda a lei. Cristo nos comprou da maldição da lei, mas não nos comprou da bênção da lei. A bênção continua e continua. Amém? Ok? Mais adiante. E olha o medo. Eu falei pra você sobre o medo. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti e estremecerá de dia e de noite. E não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, há quem me dera ver a noite. E a tarde dirás, há quem me dera ver amanhã. Sabe esse tipo de vida? É uma vida terrível. Amém? Você tenta dormir, mas não consegue. Então eu quero falar, igreja, que Cristo te livrou dessa maldição. Pagando o preço. Amém? Agora eu quero te mostrar algo. Toda a lista de maldição termina no verso 68. Sabe quais são as últimas seis palavras? As últimas palavras da lista de maldições. Diz que serás vendido como escravo. E o maior insulto, ninguém vai te comprar. As últimas seis palavras, mas não haverá quem vos compre. Essas são as últimas palavras da lista de maldições. Um dia eu li e o Senhor disse isso a mim. Quais são as últimas seis palavras? Eu disse, ninguém vos comprará. E Deus me disse, meu filho comprou. Meu filho o fez. Vamos lá, igreja, dê-lhe glória. Ninguém se importou, ele se importou. Ninguém poderia comprar, ele comprou. Amém? Ele comprou. Glória a Deus. Agora, igreja, quero falar algo. Por que alguns crentes estão sob maldição? Legalmente presos. Por quê? Eu vou explicar isso agora em Gálatas capítulo 3. Tudo o que eu fiz foi lançar os alicerces. Agora você vai ser atençoado. Gálatas 3. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando Deus dá o Espírito a você, Paulo diz aqui, Deus faz milagres na sua família, milagres na sua igreja, milagres na sua vida. Deus o faz porque você cumpriu os dez mandamentos? Deus faz isso por causa das obras da lei? Ou Deus faz isso porque você tem escutado as mensagens da justiça pela fé? Qual deles? Qual deles? Pregação da fé. E é por isso, igreja, quando você é diagnosticado com alguma coisa, com uma maldição, a primeira coisa que faz, volta a ouvir, 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 ouvir. Essa doença está atacando o teu corpo dia e noite. Você precisa ouvir dia e noite. A Bíblia diz que quando você está ouvindo o tempo presente, Deus está operando milagres. A palavra operando ali está no tempo presente, no grego. Deus está operando maravilhas enquanto você ouve. Não é porque você tem mantido os dez mandamentos. Não é porque você obedeceu os mandamentos. É claro que não. As pessoas que Jesus curou, nenhuma delas cumpriu os dez mandamentos totalmente. E ainda assim Jesus as curou. Curou prostitutas. Curou cobradores de impostos. Aleluia! Eles estavam ouvindo enquanto Jesus pregava. E é por isso que os milagres que ouvimos nos testemunhos são pessoas que vêm à igreja sempre e estão ouvindo, estão ouvindo e estão ouvindo. Deixe-me compartilhar um testemunho que acabou de chegar. Recentemente. Essa senhora escreveu. Chegou no mês passado. Querido pastor Prince, eu só quero te dizer o quanto Deus tem te usado nas nossas vidas nos últimos dois anos. Naquele tempo, meu filho de dois anos de idade foi diagnosticado com leucemia. E eu tenho um garoto, Justin. E eu posso imaginar o tormento, a dor que essa família está atravessando. Um garoto de dois anos sofrendo de leucemia. Mexeu muito comigo. Como uma mãe. E eles passaram por isso por dois anos. Os últimos dois anos. E como mãe eu queria tomar o seu lugar. Fiquei sobrecarregada com essas circunstâncias e perguntei por que o Senhor permitiu isso acontecer. Durante esse tempo, meu marido começou a assistir seu programa de televisão. Eu devo admitir que eu estava com muita dúvida. Mas a mudança nele foi incontestável. Aleluia! Consequentemente, eu comecei a procurar tudo o que você pregava. E as escrituras foram abertas a mim como nunca antes. Quando meu marido soube que você estava vindo a New Jersey, imediatamente comprou oito lugares na frente. Ele estava com grande expectativa para este culto. O dia chegou, meu marido estava tão alegre. Mas quando nós chegamos no Prudential Center, nós descobrimos que os assentos eram para aqueles que chegavam primeiro. E eu me senti muito mal. Só quero dizer que eu não organizo isso. Eu sou apenas o pregador. Eu me senti muito mal pelo meu marido, porque ele ficou muito desapontado. E no final, nos sentamos lá no alto, no auditório. Mas podíamos ver tudo muito bem lá de cima. De alguma maneira, eu sabia que Deus reservou aqueles lugares para nós. Eu senti tanto a presença de Deus naquele lugar. A palavra pregada naquela noite foi muito ungida. Eu acordei chorando no outro dia, porque eu ainda sentia muito a presença do Senhor. Naquele momento, eu senti Deus me perguntando por que eu o limitei, quando Ele queria muito me abençoar. E desde então, eu não pude conter o seu grande amor e graça que Ele tem por mim. De alguma maneira, eu entendi que aquele culto era uma celebração do final da tribulação do meu filho. E certamente, algumas semanas depois, somente algumas semanas, meu filho, o pequeno Anthony, fez a biópsia da medula óssea. E os exames vieram negativos. Aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado, pastor Tris, por me ensinar o amor do Pai e sempre me levar a Cristo. Agora, o que ela fez? Veja, seu marido começou a ouvir a palavra. Amém? Ela começou a ouvir a palavra. Amém? E quando eu fui lá, eles foram com toda vontade de ouvir a palavra. E sentiram a presença de Deus. E souberam nos seus corações que Deus os havia tocado. E nós tivemos Santa Ceia. Também tivemos um tempo longo de ministração, de adoração. E depois a pregação da palavra. E as maravilhas aconteceram. E os milagres aconteceram, não porque as pessoas cumpriram a lei perfeitamente. Aconteceram porque eles ouviram. Ok, você me ouve? Vamos continuar lendo. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Próximo. Voltemos ao versículo 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não foi perfeito. Abraão mentiu sobre a esposa duas vezes. Ok? Quando dois reis desejaram a sua esposa, ele disse a minha irmã. Certo? E ele tinha uma razão espiritual. Para salvar sua pele. Se eu mentir sobre a minha esposa, eu não tenho que temer o rei. Eu tenho que ter medo dela. Ela vai me matar? Não. A Wendel é uma pessoa muito gentil, amável e bondosa. Certo? Ela fica violenta só de vez em quando. Sabe? Não, eu só estou brincando. Olha esse rosto. Pode ser violenta. Sabe? Abraão viveu antes dos dez mandamentos. Mais de quatrocentos anos. E por que Deus o chamou de amigo? Não havia dez mandamentos para cumprir. Certo? Te falo algo. Ele cria no mesmo evangelho que nós cremos. Sabe o que aconteceu uma noite? Deus falou com ele e eu preguei isso muitos anos atrás. Ok? Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso, mas eu li a passagem que diz Deus disse para Abraão numérias estrelas à noite. A palavra numéria em hebraico é safar. Sabe aqui, safir é um livro em hebraico. Safar é conte a história. Conte a história das estrelas, Abraão. E naquele tempo não tinha nada a ver com a astrologia. A astrologia é do diabo. Certo? É astronomia. Deus colocou doze constelações no céu. Antes da Bíblia ser escrita e imprimida. Para falar a história do evangelho, quando Adão pecou, Deus disse, A semente da mulher esnagará a cabeça da serpente. Ele mataria o dragão. Deus profetizou que o seu filho viria para destruir Satanás. Amém? Para salvar a humanidade. E Deus colocou nas estrelas do céu. Então Abraão olhou para cima. E Deus disse, conte a história das estrelas. E ele leu a história dos evangelhos. Ele acreditou no mesmo evangelho que nós acreditamos. E ele acreditou em Jesus Cristo. Não foi justificado cumprindo a lei, mas crendo em Jesus ele foi justificado. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Verso 7. Sabe, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Fé quer dizer o quê? Você crê que é justificado, não por cumprir os mandamentos, mas pela fé em Jesus Cristo. Deus faz de você um justo como um dom. Deus não disse, você tem que ganhar isso, ganhar aquilo, você deve cumprir a lei, então eu vou te dar justiça. Ele disse, crê no meu filho, eu vou te dar o dom da justiça. Ok? Os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. O assunto aqui é justificação pela fé. Deus pregou o evangelho a Abraão. Eu te falei que Deus pregou o evangelho na época de Abraão. Pelas estrelas. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Verso 9. Assim os que são da fé são abençoados, juntamente com Abraão. Aqueles que são de quê? Agora, essa fé aqui, não é a fé de cura, não é a fé de prosperidade. É justificação pela fé. Se você crê que você está bem com Deus, pela fé, você é abençoado. Você não tem que lutar para ser abençoado. A palavra abençoado em grego está na voz passiva, não ativa. O que quer dizer que no momento que você acredita que você é justo, justo pela fé, você é beneficiário de todas as bênçãos com Abraão. E Abraão foi abençoado. Eu disse, Abraão foi abençoado. Eu desafio a qualquer um. Encontro a passagem onde Deus brigou com Abraão, onde Deus o repreendeu, você não encontra. Agora, não podemos comparar a nossa vida cristã hoje com pessoas que viveram debaixo da lei no Antigo Testamento. Temos que comparar com Abraão. Mesmo tendo Abraão pecado, Deus ensinou Abraão, nunca o deixou. A vida de Abraão é a nossa vida. Não somos abençoados com Davi, não somos abençoados com Elias, somos abençoados com Abraão. Você está me ouvindo. Ok? Agora, não estamos dizendo para você mentir, Abraão não viveu mentindo, ele mentiu duas vezes, sim, mas a bondade de Deus o levou ao arrependimento. E é isso que eu creio. Eu creio que quando você deixa a pessoa debaixo da graça por um tempo, ela vai mudar. Amém? Vamos em frente, então? Olha isso. Verso 9 diz o quê? Os que são da fé são abençoados. Verso 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Se você esquecer de tudo, não esqueça isso. Eu quero te dizer por que alguns cristãos estão debaixo da maldição. Está pronto? Já os que são judeus, gentios, os que são maldito todo aquele, crente ou descrente. Escute com cuidado. No momento que você volta à lei, no momento em que você tenta cumprir toda a lei, dizendo, agora eu vou observar o Shabbat, agora eu vou colocar o manto quando eu orar, agora eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. Quando você se coloca sobre a lei, bem com ela vem as maldições. Você me ouve. Eu li esse verso. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. E Deus disse, para. Deus perguntou, o que esse verso diz? Eu disse, se você quebra, a lei está debaixo da maldição. Deus disse, leia de novo. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Deus me perguntou. O que é que diz? Eu disse, se alguém te desobedecer, está debaixo de maldição. Deus disse, leia de novo. Então eu li. Já os que são pela prática, espera aí, não diz quebrar. Eles estão fazendo o melhor, com as melhores intenções, de cumprir a lei. Ainda caem na maldição. Ainda que eles consigam cumprir 25 dos mandamentos, se falharem no 26, é o suficiente para trazer a maldição. Você entende por que eu me dedico tanto a isso? Irmãos, diz, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas. Não pode dizer, eu cumpro o que eu posso. O resto Deus entende. Não tem isso. Isso não existe. com a lei é perfeição. É por isso que a lei foi dada. E aqueles que lutam pela lei, não é porque eles têm boas intenções, mas é porque eles estão tentando mostrar que são bons, quando a lei mostra quão maus eles são. Isso é justiça própria. E eu me dedico tanto a isso, porque eu não quero que o povo de Deus esteja sob maldição. Você entende isso? Eu quero você abençoado. Esse verso não diz que aqueles que pecam estão sob maldição. Isso nos faz querer pecar, não? Mas aqui diz, os que são pela prática, no momento que vai para a lei, bem, está sob maldição. Então, o que é ser abençoado? Verso 9 de novo. Por aqueles que são da fé, são abençoados. O que quer dizer? Todo dia que eu acordo, eu digo, Pai, muito obrigado, porque eu sou mentei justo pela fé. Pai, eu te agradeço, porque eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou abençoado. E naquele dia, a bênção vem sobre mim. Diz que vai me alcançar. Eu não consigo fugir. As bênçãos me alcançam. Você me ouve. Os que são da fé, são abençoados. Os que são, pela prática, da lei, amaldiçoados. Os que são pela fé, são? E os que são pela prática, da lei, são? Fé acredita. Obras fazem. Os que são pela fé, creem que são justos. Mesmo que, meu corpo, minhas emoções, meus pensamentos, falem outra coisa, devo crer pela fé. Os que são pela fé, são abençoados. Mas aqueles que tentam ser o melhor, para pensar direito, falar direito, serem corretos, bem debaixo da maldição. Você está comigo? É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Você viu, que não pode viver ambos. Se você está crendo, não pode estar fazendo. Se está fazendo, 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 não pode estar crendo. Sabe o que anula a fé? A lei. Eu não encontro na Bíblia, onde o pecado anula a fé. Quando Jesus estava andando aqui na terra, pecadores tocavam nele e recebiam. Nós pregamos uma mensagem errada às pessoas, dizendo que se você pecar, você não recebe cura. Estamos mentindo para eles. Mas Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, os pecadores tocavam nele e recebiam. Fariseus não recebiam. Eles eram pela prática da lei. Glória a Deus. Tenho que correr. É energia. Eu sinto. Outra história. Quero ouvir um testemunho. É de uma senhora, que foi levada ao hospital, onde foi internada imediatamente. Os doutores falaram que os seus rins estavam parando, por causa de uma grande presença de cálcio. Os testes mostraram que ela tinha mieloma múltiplo, um câncer, onde as células malignas de plasma se reproduzem e empurram o cálcio dos ossos. Eu, disse o marido, retornei rapidamente à casa. Obviamente era um pregador que estava pregando em algum lugar. Eu voltei à casa imediatamente quando eu ouvi a notícia. Eu estava pregando em uma igreja no dia anterior de receber o diagnóstico. A mensagem que eu preguei naquela igreja foi dos ensinamentos do pastor Prince, sobre quando a serpente tentou Eva no Jardim do Éden, naquela mensagem o pastor Prince disse que o propósito da serpente era separar o crente de Deus e a sua tática é fazer o crente duvidar da bondade de Deus. E o senhor me levou a entender que Jesus é o antídoto para a picada da serpente, que hoje é enfermidade e doenças. Enquanto os profissionais da medicina tratavam da minha esposa, eu sabia que Jesus era a cura final. Desde então, escutamos as mensagens do pastor Prince diariamente. Pregação da fé. Pregação da fé. Ouvindo suas mensagens diariamente, minha esposa começou a participar da Santa Ceia e começou a ler os devocionais diários do livro Destinados a Reinar. Sabe que eu tenho um devocional do livro Destinados a Reinar que vai de janeiro todos os dias até dezembro. E muitas vezes os testemunhos que vêm, pastor Prince é maravilhoso como que a palavra daquele dia era a palavra que eu precisava ouvir para aquele dia. Ela tomava a ceia, continuavam assistindo, ouvindo a palavra e lendo os devocionais. Sete meses depois, o doutor disse, minha esposa está em remissão total do estágio 4 de mieloma múltiplo. nós agradecemos a Deus por fazê-la livre de câncer. Aleluia! Amém! Amém! Está curada! Em agosto deste ano, todos os seus testes voltaram. Continuam normais. Continuamos ouvindo a palavra diariamente agradecidos porque pela mensagem da graça recebemos a obra completa de Jesus Cristo. Minha esposa agora está livre de câncer e agora os seus ossos estão mais fortes e os cabelos mais saudáveis do que antes. Cremos que podemos receber tudo o que Jesus quer para nós sem restrição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém! Agora vamos voltar à palavra que estávamos lendo. Adiante, a lei não é da fé. Antes desse verso, o verso 12, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Algumas pessoas dizem, passou o seu prego sobre a graça o tempo todo, tem que falar o que eles têm que fazer. Mas aqui diz que a lei e a fé são diferentes. A lei diz o que fizer estas coisas por elas viverá. Continue fazendo e vai viver nessa dimensão, em vez da dimensão da fé. Se você crer que é justo pela fé, sua fé vai operar. E esse verso continua no próximo verso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você está comigo. Agora vamos voltar ao verso inicial. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei, pelo cumprir dos mandamentos, por tentar colocar todos os pingos nos íris, ou ele faz pela pregação da fé? Se foi diagnosticado com algo, continue ouvindo a palavra. Certo? Indo para o trabalho e voltando, escute a palavra. Não escute as notícias da economia, tal notícia, o tufão, a poluição, este caso, outro caso, algum caso, nenhum caso, sabe? Este problema, outro problema, sabe? Não vai te ajudar. Quando chegar em casa, vai estar cansado. Ouça a palavra. Ouça a palavra. Amém? Você acorda à noite e diz, diabo, você me acordou? Eu não consigo dormir, vou ouvir a palavra. Amém? Deixa a minha voz fazer você dormir. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ok. Agora, quero compartilhar uma revelação, só dois versículos e vamos terminar? Certo? São duas revelações que eu tive, revelações novas, do Senhor, este ano, alguns meses atrás. Eu recebi uma delas, algumas semanas atrás. Mateus 10. Mateus 10. Jesus disse, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Agora, perceba o que Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Um dia eu estava lendo isso, certo? E Deus fez que essas palavras pulassem em mim. De graça recebestes, de graça dai. De repente eu vi, bem, o contexto é curar os enfermos, limpar os leprosos, eu não nos vejo saindo por aí, limpando os leprosos, curando os enfermos. Nós não damos de graça. Sabe por quê? Porque não pensamos que recebemos de graça. E a propósito, quando nós lemos a palavra de graça, no grego a palavra, de graça, é a palavra dorian, que é o nome de algumas pessoas da Europa, elas se chamam dorian, certo? Então dorian é, receber de graça, sem merecer, gratuitamente. quer dizer que é um presente. De graça recebestes. Recebestes o quê? Recebestes o quê? Olha o contexto. Curar os enfermos. Cura é recebida de graça. Eu disse cura recebida de graça. Como quando Jesus andou na terra. Se pregarmos a verdade, vamos ver mais milagres no corpo de Cristo. Mas o que aconteceu, nós colocamos muitos padrões, muitos obstáculos para as pessoas vencerem e superar para terem a cura. Nós pregadores somos responsáveis por isso, mas quando lemos a Bíblia, ela diz, de graça recebestes, agora de graça dai. Eu sei que muitas pessoas não estão dando de graça, porque pensam que não receberam de graça. Quando Jesus esteve aqui e desceu da montanha, ele não disse, agora vou curar enfermos. Certo? Todos aqueles que estão brigados com o cônjuge. Vocês nem estão conversando um com o outro. Todos vocês vão para aquele canto ali. Fiquem aqui, ok? Façam as fases primeiro. Perdoem-se antes que eu ore por vocês. Agora esses aqui. Quantos de vocês já confessaram todos os seus pecados? Todos os pecados? Não? Então confessa aí. Debaixo dessa árvore aí, ok? Todos vocês. E os que não confessaram, juntem-se a eles. Ok? Terminam de fazer a confissão e eu vou curá-los. Ok? Certo. Vocês que estão aqui no meio, eu percebi que vocês não estão jejuando. Eu percebi isso. Ok? Todos vocês. Voltem daqui a três dias. Porque vocês não têm disciplina. Como podem ser curados? Quantos aqui têm falta de perdão no coração? Já perdoou a sua sogra? Alguém não perdoou? Não tem certeza? Você vai ficar com eles lá no pé da montanha, ok? Vocês vão orar até perdoarem a todos. E eu vou orar por vocês. Ok? E no final Jesus diz, quem quer oração? De graça recebestes? De graça dai. Não estamos entendendo algo aqui? Será que essa é a razão porque o corpo de Cristo sofre tanto? Não é porque Deus não está abençoando. As pessoas não ouvem a verdade. E sabe o que a Bíblia diz? Que todos que iam a Ele e o tocavam. E todos que o tocavam eram curados. não tinha nada a ver com eles. Mas sim com Ele. Não era quão malvada eles eram. Mas quão bom Ele é. A Bíblia diz que todos os que o tocavam. Os que ficavam em casa não eram curados, lógico. Assim como muitas pessoas que provavelmente deveriam estar aqui mas não estão. E eu não estou falando de vocês porque vocês estão ocupando o lugar deles. Mas a Bíblia diz que todos que vinham a Jesus nenhum deles saia sem o milagre. Mas como temos pregado esse versículo? Curai os enfermos. Ok, vocês devem entender algo sobre cura. Há um preço a pagar. Tem que pagar o preço por esta unção. Ok. Não é de graça, sabe? Você já ouviu essa mensagem? E aí vem a primeira fase. Limpar os leprosos. Ah, eu te falo. Você tem que estar numa classe especial como o pastor Henry antes de limpar os leprosos. Por quê? Você não está pronto. Vai tocar o leproso e isso vai pegar em você. Sabe, você tem que estar certo de que está naquele lugar em Deus onde você é completamente santo, livre de pecados e então você vai limpar os leprosos. Ok? Não brinque com essas coisas. Ok? Vocês não devem escutar esses pregadores que falam somente sobre a graça. Ok? Me escutem. Há uma dimensão especial. E a terceira fase é ressuscitar os mortos. Ah! Ainda tenho que falar antes de ressuscitar os mortos? Ah! Você tem que ter um certo tipo de unção. E eu não quero te encorajar a estudar a Bíblia por nada, mas você tem que ter um tipo de diploma. mas não somente isso, você tem que andar com o pastor Herring. Ok? Isso é só para pessoas como o pastor Herring que ora muitas horas e ora em línguas. Ok? E o pastor Herring já tem orado pelos doentes por muitos anos até os seus cabelos estão brancos. Sabe? Pense nisso. Nem ao menos tente limpar os leprosos ou ressuscitar os mortos. Ok? As pessoas no funeral vão te matar e a família também. Certo? Então pense muito sobre isso. Expulsar os demônios. O que dizer sobre isso? Ok? Você fala com os demônios, os demônios falam com você, eles dizem que naquele dia, naquela hora, você estava naquele lugar, você atravessou aquela rua, você estava fazendo tal coisa. É melhor que a sua vida esteja limpa antes de expulsar os demônios. De graça recebestes. De graça dai. Então temos que dar de graça. É por isso que as pessoas não estão dando de graça. Porque tudo que nós falamos, pense nisso, se você tem tempo para meditar, eu já li muitas coisas, já tenho lido a Bíblia por tanto tempo, até algumas semanas atrás quando eu li isso e Deus me disse, filho, o que a igreja tem pregado? Cura é um dom. O seu foco não é o doente, o seu foco é o doutor. É quão bom ele é e não quão doente a pessoa esteja. Nós tiramos os olhos das pessoas dele e colocamos nelas mesmas. E você vê que as pessoas estão tentando tanto, pare, 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 é um dom. É um dom. Orando para alguém, alguns dizem, tem que orar mais. Por quê? Câncer. Dó de cabeça? Sem problema, vamos lá. Ok? Câncer. Tem que orar forte. Como orar forte? Aperta fortemente. Onde está o câncer? Está aqui. Ah! Está estúpido é o quê? Por que apertou tanto? Você falou para orar forte. O que é orar forte? Pode me dar uma passagem que diz orar forte? Não é a sua oração, e sim para quem você está orando. As orações mais poderosas que já fiz foram muito curtas em voz baixa. E na verdade, eu observei isso que quanto mais simples a oração, mais você está dizendo para o Senhor é tu, Senhor. Se alguém com câncer vem até você e diz que tem essa enfermidade, você só diz Senhor, faço para ti ser curado em nome de Jesus. Quando as pessoas te encontram no mercado, no agora, nas ruas, e eles se aproximam e dizem para você você pode orar por mim ou te vi na igreja no outro dia. Olha, entendo uma coisa, a atmosfera aqui não é própria. Esse não é o tipo de atmosfera que eu preciso, tem que ter adoração, aleluia. E então oro por você. Não, não diga isso, é um dom. Irmão, não seja desse tipo, não faça isso. Já viu quando alguns quando recebem a oração? Ai Deus, muito obrigado. Para que tentar tanto? Então vai para casa, faça essa força lá e seja curado. Se fazer tanta força assim pode te curar, então faça essa força antes de vir para a igreja. Sabe, eu estou tentando te ajudar aqui. Só estou mostrando como temos sido enganados, incluindo eu, por muitos anos. E Deus está abrindo os nossos olhos e é por isso que tem muitas curas neste ministério. E temos recebido tantos testemunhos que não podemos nem compartilhar todos com vocês. Eu compartilho só alguns. E agora o último verso e vamos terminar, ok? Este verso está em Provérbios e diz assim, como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Quando diz a maldição sem causa não encontra pouso, o que está querendo dizer? Quer dizer que toda maldição que vem existe uma razão. Mas Jesus através do seu sangue removeu toda a razão para não estarmos sob maldição. Certo? Qual é a revelação, pastor? Quero falar algo sobre o hebraico. Certo? Eu amo estudar hebraico. E sabe a expressão sem causa é do hebraico ren. Sabe o que é ren? Ren é a palavra para graça. Como o racer é graça, ren é favor. As palavras graça e favor são da mesma família. Certo? Ren é graça de Deus. Por exemplo, na Bíblia, quando diz Noé achou graça aos olhos de Deus, a palavra ali é ren. Graça. quando Zacarias diz fale a montanha, seja uma montanha de necessidade, montanha de doença, diga a montanha graça, graça. No hebraico, ren, ren. Certo? Tem que falar com a garganta, o som ren. Mas não faça isso agora, porque senão a pessoa na frente que não tem cabelo vai... Está chovendo? Sabe? Ok, então, olha aqui, escuta o que eu digo. Essa é a palavra usada aqui para sem causa. Literalmente, a palavra ren. O que quer dizer? Sem mérito. A maldição, sem mérito, não vem. A maldição, sem mérito, não virá. Mas a palavra imerecida é a palavra graça. Então podemos dizer assim, e termino com isso, a maldição pela graça nunca virá. Quando você vive sob a graça, na dimensão da graça, quando você olha para o Senhor Jesus, não para você mesmo, não tem nada a ver com você, mas com Ele. Não é quão fiel você é, mas quão fiel Ele é. Você nem vai ver que está mudando. Quando você vê sua fidelidade, você se torna fiel. Mas pare, não olhe para si mesmo, olhe para Jesus. Amém? Quando você vive nessa dimensão da graça, a maldição não pode vir. Ela não virá. Eu não sei porque traduziram sem causa, é a palavra imerecido, sem mérito, é a palavra graça. A maldição pela graça não virá. Ok? Lembra quando começamos a mensagem? Isaías 49 diz o que? Serão libertados os legalmente presos. Olha a resposta de Deus. Mas assim diz o Senhor, certamente os cativos serão tirados ao valente e a presa do tirano será liberta, porque eu contenderei com o diabo, com os que contendem contigo. e os teus filhos eu salvarei neste ano. Amém? Vamos dar a Jesus a glória, igreja. Aleluia! Aleluia! Olhos fechados, cabeças curvadas. Daqui a pouco eu vou orar pelos seus três pedidos. Certo? Todo ano fazemos isso. No final do ano, no último domingo oramos pelos três pedidos. Deus me disse para fazer isso muitos anos atrás e temos visto a realização dos pedidos e foi numa época como essa que um dos meus três pedidos era por um filho e antes de orarmos existem pessoas assistindo hoje damos as boas-vindas e os que estão aqui se nunca aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador você nunca permitiu que Ele te remisse você quer aceitá-lo hoje como seu Redentor você vai deixar que Jesus seja o seu Redentor talvez você está sentindo os sintomas da maldição mas muito mais do que isso você deve abraçar este dom de Deus Jesus Cristo quando você o aceitar como seu Salvador pessoal o seu Redentor é quando Ele exagoraz Ele vai te remir pelo preço que Ele pagou seu sangue e você vai se tornar dele e se esse é você onde estiver se você está assistindo agora faça essa oração comigo você está pronto? diga com o coração e Deus que sonda os corações e mentes vai ouvir sua oração e Jesus vai ser o seu Redentor a partir de hoje diga Pai Celestial Pai Celestial todos juntos agora Pai Celestial eu te agradeço pelo maior presente de todos Jesus Cristo a quem me enviaste para ser meu Redentor para ser meu Salvador que morreu na cruz eu não consigo cumprir a lei perfeitamente eu sou um pecador mas Cristo morreu por pecadores e eu te agradeço Pai porque o seu sangue é o preço o pagamento para a minha libertação Jesus Cristo é meu Salvador meu Redentor meu Deus obrigado Pai porque o ressuscitaste dos mortos como a proclamação que estás satisfeito com o que Cristo fez por mim tanto que o ressuscitaste dos mortos Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador em nome de Jesus e todos digam amém 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 glória a Deus você está pronto levante a sua mão como ato de fé só uma mão diante do Senhor agora imagina todos os três pedidos nessa sua mão e isso Deus leva muito a sério a Bíblia diz que algumas orações são mantidas como memorial diante de Deus ou seja são como doce perfume do tabernáculo de Moisés sempre lembrando Deus da sua oração vamos orar para que você veja a manifestação dos três pedidos não peça algo pequeno peça coisas grandes seu Deus é um grande Deus e Deus não vai somente responder a sua oração mas vai fazer muito mais se prepare para isso está pronto eu vou orar e no momento nós vamos dar uma pausa e você vai trazer os seus pedidos a Deus um por um Pai Celestial nos aproximamos de ti como teu povo aqui nessa nação abençoada de Singapura a tua igreja Senhor nos aproximamos como um diante do teu trono de graça vemos o arco-íris ao redor do trono nos fazendo lembrar que nunca mais o Senhor estará irado conosco por causa do que Cristo fez tu és o nosso Pai nós somos teus filhos e Pai quando vemos o mundo se tornar em trevas e mais trevas nesses dias oramos Senhor para que a tua igreja brilhe cada dia mais para que a tua igreja seja um testemunho vivo Pai para o mundo que está perdido chorando morrendo procurando a luz procurando a vida procurando esperança faça com que teu povo seja tão abençoado que as pessoas vão desejar te conhecer o abençoador e agora Pai trazemos a Ti os nossos três pedidos trazemos o primeiro pedido a Ti fale o seu pedido ao Senhor agora traga o segundo pedido a Deus e o terceiro Pai muito obrigado por ouvir nossas orações e agora mesmo Pai neste momento nossas orações estão nas Tuas mãos Pai que seja um memorial diante de Ti sempre Pai que este ano Pai possamos ver a manifestação dos três pedidos que possamos ver grandes resultados que possamos ver os grandes milagres este ano Pai eu oro em nome de Jesus que todos que verem essas manifestações Senhor sejam os nossos familiares ou amigos os nossos filhos que eles queiram conhecer a Ti mais obrigado Pai e que o Teu povo saiba que eles estão no mundo mas não são do mundo eles são do Teu reino em nome de Jesus Amém agora diga isso eu sou justo pela fé em Cristo Jesus não sou das obras eu sou da fé da fé eu vivo acreditando não fazendo não por obras mas pela fé esse ano vai ser um grande ano para mim e para minha família em nome de Jesus obrigado por sintonizar no programa de hoje esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida para mais informações sobre o programa da igreja New Creation acesse o site ncctv.org.sg lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado altamente favorecido e profundamente amado Deus lhe ama reabружado e para que a igreja 'll A CIDADE NO BRASIL